E aí gente, tudo certinho, Júnior por aqui, mais um vídeo de Axe Survival Evolved e hoje é dia de Eternal e já dá pra ver a fera que tá lá atrás. Então gente, tem duas coisas muito interessantes. Eu tava dando uma volta no mapa até pra conhecer um pouquinho melhor e eis que me deparo com aquilo, com aquelas coisas. Mas veja que eu tô no carro, eu não vou conseguir ver daqui. Deixa eu tirar do carro aqui, ó. Pera aí. Tá, mas resumindo. É uma Prime Argentavis, level 600 e um Alpha Indominus Rex, level 180. Então eu tava pensando em fazer o seguinte. A gente podia tentar já derrubar esse bicho, né? O que que vocês acham? Ele tá ali, não vou nem ficar muito perto, não sei se esse bicho cospe fogo ou não. Deixa eu ver se consigo ver melhor os status daquela Argentavis. Fica paradinha a coisa. 21 milhões de torpor, 9 milhões de vida. Aquela sim é forte. Como eu vou pegar ela? Não sei, tá? Não sei. Teoricamente eu acho que eu não devia fazer esses dois juntos. Eu tinha que fazer um de cada vez. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá na minha base, vou pegar a sela do Indominus e vou tentar domar isso aqui. Por via das dúvidas eu vou tentar deixar uma sela de Argentavis, né? Vai que, vai que. Nunca se sabe. Então, gente, quero ver todo mundo já deixando aquele like agora. Antes do vídeo começar. Se tá curtindo a série, deixa o like, deixa o apoio. Isso é muito importante. Se é novo no canal, primeira vez, tá chegando aqui agora. Gente, se inscreve e ativa o sininho. Que você sabe que o YouTube é meio bugado em notificação. E vamos pra aventura, porque hoje vai ser punk negócio. Eu tô voltando de tapejara, porque eu acho que eu posso tentar dar uns raiozinhos. Se não, qualquer coisa, eu posso usar minha arma de torpor aqui em cima, tá? Só espero que eu não acerte meu tapejara sem querer. A gente vai ficar de longe e vamos ver o que é possível fazer. Eu tô levando a comida pra poder domesticar já com aquela efetividade esperta. E tô levando também tanto a sela do nosso Indominus Rex, quanto a sela da Argentavis. Gente, sei lá. Sei que vai ser páreo duro, mas nós vamos conseguir. Ou não, né? Não sei. O que vocês acham? Diga nos comentários aí se vai dar zebra ou não. Qualquer coisa que eu ver que dá ruim, eu vou aproveitar essa parte do mapa, que ainda tá em construção, que não tem nada. Eu vou vir deixar meu tapejara aqui, ó. E nós vamos lá tentar buscar esses bichos. O problema é que os dois estavam juntos. Um tava tretando com o outro. Eu tenho que dar um jeito de separar eles pra poder domesticar, né? Mas tudo bem. A gente vai conseguir. Ali estão eles, tá? Eu não sei o que é mais fácil eu tentar derrubar primeiro. Provavelmente a águia, ela vai fugir. Eu vou tentar já chegar, dando aquele jato de veneno na cabeça do Indominus Rex. Ver se eu consigo acertar ele. Ih, fácil eu chegar muito perto. Ó, vamos tentar. O meu medo é dele cair por aqui e vir aquela águia. Eu tinha que tentar atrair ele pra baixo. Vem. Venha. Venha, mister Indominus. Vou tentar fazer o seguinte. Vamos ficar aqui. Deixa eu pegar minha arma de torpor. Cinco. Consigo acertar nele? Consigo. Uou, 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 uou. Não gostou muito. Tá, mas tudo bem. Pelo menos eu botei ele lá pra baixo. Eu não consigo... Ah, isso aqui é horrível. Eu não consigo voar com isso aqui atirando. Tá. Buguei ele lá embaixo. Isso é um bom sinal. Tá. Se eu consigo posar aqui. Você vai ficar lá embaixo, bonitinho? Tá. Cinco. Venha. Venha. Cadê você? Cara, que medo, véi. Que medo, cara. Se esse bicho dá uma cuspida pra cima, eu tô ferrado. Fica o seguinte. Segura aqui. Ah. Ah! Boa, garoto! Bugamos ele. Isso aí. Super aqueceu. Deixa eu ver uma coisinha. Vamos ver como é que tá o torpor dele. Ó, três milhões de cinco. Tá. Esse aqui não vai ser o difícil. Esse aqui a gente consegue. Desce um pouquinho. Até porque o level dele não é nem tão alto. Então, eu acho que vai ser mais de boa domesticar. Ó. Não cai, Júnior. Pelo amor de Deus. Se não, era uma vez, Júnior. Quatro e duzentos. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vem aqui, você vai ser meu, bichinho. Tá fugindo. Não podia nem tirar de muito longe. A gente sabe que não pega. Como é que tá meu tapejado? Eu não consigo ver ele. Ih, tem um alfa lá. Tá, peraí, peraí. Deixa eu tentar fazer o seguinte. Que não é uma escolha sábia, mas tudo bem. Vamos. Fuja. Fica paradinho, bichinho. Fica paradinho. Te dou só uma rajada e eu acho que eu te derrubo. Pum. Eu só não quero que chegue perto lá daquele terror burge. Vamos. Vamos. Caiu. Caiu. Derrubou. 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 É. Like. Que. Tá. Então vamos correr sem muita frescura. Vem pra cá. Separa isso aqui. Coloca uma dentro dele. Come. Come. E você é nosso. E você é nosso. Você é nosso. Tá. Então vem cá. Vem tu. Já vou subir porque eu sei que tem um... O outro alfa lá. Ah. Tá. Deixa eu ver o seguinte. Antes de atacar ele. Botão da direita. Nada. C. Uou. Cloak engage. Sério. Eu fico invisível. Cloak engage. Vamos lá. Vem alfa terror bird. Vem alfa terror bird. Cara. Eu fico invisível. Show de bola. Massa. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Adorei. Adorei. Venha. Venha. Pena que o dano aqui ainda é tão baixinho. 30 mil só. Mas tudo bem. Tá valendo. Vamos matar esse terror bird aqui. Espero que isso aqui consiga subir. O ideal. A gente sabe como ganha. Ah. 977 só o dano dele. A gente sabe que uma forma bacana da gente conseguir upar é com os dragões. Tá. Mas o meu maior desafio vai ser aquela gentabes. Eu tenho que pegar ela. O problema é eu conseguir derrubar ela. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O alfa já tá sangrando. Vamos. Vamos. Até mais uma vez. Cloak engage. Cara. Que legal. Ele fica transparente. Muito legal. Pena que tinha. Al. Al. Ah. Tá. Ainda bem. Tinha que ficar invisível a cela, cara. Se a cela ficasse transparente também, aí sim nós tava de boa. Ó. Ele tem 5 milhões e 578 mil de vida. 105 levels só aqui. Midi Damage de 636. Vamos subir um pouquinho isso aqui. Vamos pro 750 pelo menos. Aí vamos botar aqui um pouquinho mais de vida. 6, 7, 8, 9, 10 milhões de vida. Eu acho que 10 milhões já dá pra gente começar a brincar. Velocidade. Quando sobe velocidade é 1, né? Essas velocidades sobe tão pouquinho. Vamos botar 20 de velocidade. Vamos ver como é que ele tá aqui, ó. Ó. 20 ele já corre. 25. 25. 25. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E o resto é Midi Damage. Pronto. Depois eu subo lá. Ó. Conseguimos já uma Cepias. Aqui eu tenho uma poção de Regen. Vamos dar uma poção de Regen pra ele. E eu vou usar isso aqui pra encher a vida dele. Beleza. Aqui a gente já tem um guarda-coça pra voltar pra casa. Eu só quero saber. Tá lá. Meu tapejara tá lá. Então. Mr. Indominus. Mais uma vez. Clock Engage. Ha, ha, ha. Adorei. Adorei isso aqui. Gente. Muito legal. Muito legal mesmo. Então o senhor, por favor, me aguarde aí. Eu vou ver onde tá. Ó. Temos lá um elemental de fogo. Eternal Rex. Ah. Esse aqui é fraquinho. Tudo bem. Vamos upar. Tudo é up. Vem pra cá. Vamos matar aquele... Nossa elemental. Venha. Tum. Dois. Três. Quatro. E nem se mexe. Hi, hi, hi. Foi. Foi. Eu vou ver agora uma tática pra nós derrubar aquela agentavis prime, que não vai ser fácil. O problema... O problema... Deixa eu ver o seguinte. Ó. Atraí ela. Ih, ela tá me dando dano de gigante. Hum. Isso aqui não é legal. Isso aqui não é legal. Minha vida vai descer. Minha vida vai descer. Minha vida vai descer. E ela é rápida. Deixa eu ver uma coisinha. Vamos parar aqui. Deixa eu fazer isso. Cinco. Ah. Deixa eu ver se eu dou um jeito de... Não. Aqui eu não vou conseguir. Ó. Vamos tentar fazer isso aqui, ó. É orbitar. Orbitar. E acertar nela de longe. Assim. Mas ela me dá muito dano. Ela me dá muito dano. Deixa eu ver uma coisinha. Ah. Tá muito perto ainda. Quero ver se eu consigo ver quanto tá o torpor dela. Eu até podia ficar no chão. Mas o problema é que se eu ficar no chão... Ah. Se ela me der um golpe, eu tenho medo de morrer. Eu não sei quanto essa armadura segura. Ih, 690. Não foi nada de torpor. Eu não vou conseguir acertar ela de longe. Ela tem 21 milhões de torpor. Agora. Ou. Corre. Corre. Hihihihi. Aí tem que ser assim. O problema é que esses bichos têm muito pouca vida. Ó, a vida delas É muito baixinho Eu não sei O dano que isso aqui vai me dar No mano a mano O que que eu faço, gente? Uou Eu vou tentar Encarar um pouco assim, ó Ó, tá dando dano Tá Qualquer coisa tem as poções de regen Que eu posso usar também, tá? Deixa chegar mais Mais baixa Eu uso as poções de regen Venha Tá Vem pra cá Tocou um pouquinho mais da metade da vida Vamos Vamos se afastar um pouquinho Rotacionar Vamos ver se eu consigo ver O torpor dela Ih, um milhão só Um milhão, gente De 21 Não vai dar Deixa eu ver aqui O que eu consigo fazer Tá Como é que tá A minha vida Ah, tá de boa, gente Eu acho que é mais negócio Eu ficar aqui Dando tiro Nela Correndo Do que Ó, ela me dá dano, tá? Mas Eu acho que dá pra segurar Qualquer coisa eu uso uma poção em mim Então Minha vida tá menos da metade Tá de boa ainda Vamos Cinco Corre um pouco Beleza Ó Vai ter que ser assim, gente Vai demorar pra burro isso aqui Deixa eu até fazer o seguinte Eu vou botar um desses aqui Aqui Eu vou botar uma poção de agilidade Que eu vou usar Nove Sei lá o que isso aqui vai me dar Mas eu vou deixar aqui Vamos lá Qualquer coisa aperta um zero aqui Eu encho minha vida Ó, gente Eu tô fazendo assim Eu tô correndo De um lado pro outro Fico bem longe Eu já usei uma poção Tá Ela vem aqui Eu dou uma fuzilada na cara Acerto um monte de tiro E vou Vou Cadê ela? Tá fugindo Tá fugindo Isso é sinal que o torpor dela Tá alto Vamos ver quanto tá Ó 16 milhões Tá É a nossa deixa Venha Gente Que luta Mas tudo bem Ela vai cair O problema é que agora É muito mais complicado Acertar ela Por cada tiro que ela leva Ela foge Ó 18 milhões Eu tinha que conseguir Bugar ela Em algum lugar Ó Tô acertando Não sei quanto Mas uma hora Ela vai cair Uma hora Ela vai cair Ela vai ser nossa Vamos 19 de 21 Vamos lá 20 milhões Gente Volta bichinho Vamos Vamos que eu vou te derrubar Vamos Só não cai num lugar ruim Por favor Depois de todo o trabalho Que eu tive Se tu cair num lugar complicado Vai ser Muito ruim Volta Volta Vamos 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 Você vai cair Você vai cair Você não tá aguentando Fala a verdade Olha só Meu Alpha Prime Gigantossauro Não Aqui não Aqui eu não quero que tu caia Aqui eu não quero que tu caia Vambora 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 Isso Pra lá Vamos Aqui acho que tu pode cair Agent Abus normal Caiu Caiu Derrubou Derrubou É like Derrubou É like E eu vou correr Rapidinho Vamos Já coloca direto O troço aqui dentro Vamos É minha Cancela Venha Venha Tá Tá Show Consegui Coloca a cela aqui Vamos Júnior Sobe nela Antê Me siga E vamos sair daqui Missão cumprida Gente Conseguimos domesticar Os dois Tá O problema é o seguinte Eu acho Que o nosso Indominus Tá pra cá É Cara Essa gente tá Vezinha rápida Ela tá Mais rápida Do que o nosso Tapejara Aí sim Gente Barba Cabelo E bigode E ainda Cloak Engage Show De bola Gente Valeu Essa aí Vamos estourar Esses likes Porque essa Doma Mereceu Acho que foi a doma Mais demorada E mais complicada Que eu fiz Mas valeu a pena Isso é o que Importa Alpharex Com 7 milhões De vida 16 milhões De torpor Eu tenho 10 milhões De vida Eu vou fazer o seguinte Eu vou arriscar Gente Eu já levei Archantavis E o nosso Tapejara Pra casa Eu ia fazer o seguinte Sem pensar muito Vamos lá Vamos lá Eu dou 39 De dano Ele me dá 1000 Beleza Minha armadura é muito boa Minha armadura é muito boa Será que se eu der um Cloaking Gage Aqui ele me vê Ele me vê Qualquer coisa eu posso fugir dele Eu aposto que eu sou mais rápido Do que esse cara aqui Mas daqui de cima eu consigo acertar ele Vamos lá Vamos lá Cloaking Gage Vou te matar Cara Vou te matar Vai ser um troço demorado Mas eu vou conseguir E eu vou acabar de jupar Tudo que eu preciso Nesse Indômito Gente Por mais que não seja Indômitos tão forte assim Ele vai ser forte demais Deixa eu fazer uma coisinha Ele tá que é generando vida Ele tá que é generando vida Mostra a patinha Dá a patinha Deixa eu ver como tá a tua vida Ó Não tá mostrando Ó É Foi Vamos lá Perdeu um pouquinho Mas a gente vai conseguir Vamos lá Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar Que você vai ser meu Vou te derrubar Vou te derrubar Gente Gostei desse bicho Imagina o seguinte Se eu pegar o Indômito Nos boladão Como ele vai ficar Ó Qualquer coisa que pode correr Ó A gente tem velocidade A gente tem velocidade Vem Vem Vamos Ah Cara Eu vou conseguir matar Um Alpharex Meu Gente Muito show Muito show Deixa eu até fazer o seguinte Ó Vamos tirar isso aqui Que é uma porcaria Na tela Só atrapalhando Deixa eu dar um K aqui Pra gente tentar ver Uma cena legal Dessa luta Aqui Olha lá Olha lá Olha lá Vou tentar fazer uma print Aqui ó Pra gente tentar botar Na thumbnail Gente Muito legal E aí Indôminos Contra Tiranossauros Rex Quem vai ser o grande Vencedor Olha Não vou dizer nada Mas eu acho que Eu vou ganhar Essa aqui Até porque eu estou dando Muito mais dano Que ele Eu vou fazer o seguinte Depois eu ainda Vou dar um tune Nessa armadura aqui Pra ela ficar bem boladona E a gente conseguir Detonar esses bichos Tudo Sem sofrer muito Se bem que O meu dano É muito maior que ele Então mesmo Ele tendo muito mais vida Ele não tem mais vida Tá A vida dele não é maior Mas se ele tivesse mais vida Eu poderia Detonar ele Então Isso aqui nos ajuda Em qualquer coisa Ó Modo covarde ligado A gente sai correndo Volta aqui E pega de frente Gente Ele já está sangrando Quem diria Um dia A gente conseguir Matar Um Alpha Rex Level 540 Gente Esse Indominus Aqui É muito Forte Gostei Muito Dele Venha 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 Que eu quero Ele matar Agora Não tem pra ninguém Já tenho Um Raphos Terror Como é que é o nome Dodorex E agora Temos aqui O Temível Dodorex O Indominus Rex Aí é nosso Aí é nosso Venha que você Está morrendo Venha que você Está morrendo Então eu vou deixar ligado Aqui ó Ih 300 mil de vida Mais meia dúzia De mordida Ele vai virar Nosso Tira aqui ó Vamos lá Era Uma Vez Morreu 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 Bem morrido Deixa eu ver o que ele vai dropar de bom pra gente Por ser um Alpharex Espero que tenha alguma coisa boa né Não Só veio sangue e um DNA Mas tudo bem Está valendo Bom gente Espero que tenham se divertido Com mais esse episódio aqui De Axe Survival Over Aqui no nosso Arque Eterno Quantos levels eu pego Mais 44 Gente Eu vou fazer o seguinte Milidamage Vamos subir esse milidamage Vamos chegar em mil Pum 999 E o resto eu vou botar vida E nós vamos chegar Pelo menos Uns 15 milhões 20 milhões Talvez Já está valendo Gente E por nós era isso então Ficamos por aqui Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Like favorito sempre E Colquingage Tchau Tchau Tchau